A TV é ligada em meio O quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada e a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Entrega por inteiro, sentindo o teu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca A TV é ligada em meio O quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada e a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Entrega por inteiro, sentindo o teu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Isso é a gente se amando Isso é a gente se amando Isso é a gente se amando Essa é mais uma composição Eu sempre vou te amar Eu sempre te amei e sempre vou te amar Eu sempre te amei e sempre vou te amar Não tenho vergonha de falar O quanto eu te amo Eu sempre te amo e sempre vou te amar Mas também vou te dizer Que você tem que valorizar Se você perder meu amor Nunca mais você vai me tocar Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você eu não sei viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você eu não sei viver Não tenho vergonha de falar O quanto eu te amo Eu sempre vou te amar Mas também vou te dizer Que você tem que valorizar Se você perder meu amor Nunca mais você vai me tocar Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você eu não sei viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Você é a razão do meu viver Amor, amor, amor Amor da minha vida Sem você eu não sei viver Isso é tudo certo, menino! Ela está com ele, mas ainda não me esqueceu Acorda de madrugada sonhando comigo, mas não conta pra ele Ela está com saudade dos meus beijos e dos meus carinhos Ela sabe muito bem, ninguém faz amor gostoso Como a gente fez Ela está com ele só pra passar o tempo Porque na verdade o seu grande amor sou eu Ela está com ele só pra passar o tempo Porque na verdade o seu grande amor sou eu Isso é tudo certo, menino! Ela está com ele, mas ainda não me esqueceu Acorda de madrugada sonhando comigo, mas não conta pra ele Ela está com ela, ela está com saudade dos meus beijos e dos meus carinhos Ela sabe muito bem, ninguém faz amor gostoso Ela está com ela, ela está com ela, ela está com ela, ela está com ele só pra passar o tempo Ela está com ela, 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 ela Ela está com ele só pra passar o tempo Porque na verdade o seu grande amor sou eu Isso é Edson, você é claro, menino Isso é Edson, você é claro, menino Ei menina, o seu ex-namorado Viva, fala mal de mim E diz pra todo mundo Que eu não sou homem pra você Ei menina, me faça um favor Diga pra este cara Que me deixe em paz Não sou igual a ele Não me troco por ele Ei menina, esse seu ex-namorado Ele é treinante mais E é desajeitado Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Pra ser igual a mim Tem que nascer de novo Isso é Edson, você é claro, menino Ei menina, o seu ex-namorado Viva, fala mal de mim E diz pra todo mundo Que eu não sou homem pra você Ei menina, me faça um favor Liga pra este cara Que me deixa em paz Não sou igual a ele Não me troco por ele Ei menina, esse seu ex-namorado Ele é feio demais E é desajeitado Nascer igual a mim Tem que nascer de novo Nascer igual a mim Tem que nascer de novo Um abraço Um abraço pra meu parceiro Que tratou e propositor Carlos Potipar O que é que nascer de novo Não sou igual a mim Amor? Não sou igual a ele E o que nascer de novo A terça igual a mim Puxa o fogo, sua fone Falouzão especial Pra meu parceiro Nemazim Meu parceiro Néus Major Esporte Falouzão especial também Pra meu parceiro Ximiel Santos Vamos me abençoar Abraço do Edson Custecado, menino Falouzão especial Pra meu parceiro Zé Carlos Música Eita por favor, menino Segura Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental postando foto na sua rede social Eita por favor, menino Eita por favor, menino Porque novinha na hora da selfie Junto com as novinha na hora da selfie Coroa nunca aparece Eita por favor, menino Eita por favor, menino A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental postando foto na sua rede social Eita por favor, menino Cheia de pouso, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigos, coroa nunca aparece Segura aí, ó! Ai, papai! Financiei a nossa casa um presente em sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pensa num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Nem que me avisava que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desamada Que foi embora e deixou o pulo dentro da casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desamada Que foi embora e deixou o pulo dentro da casa Financiei a nossa casa um presente em sessenta meses E hoje ela foi embora, amigo, pensa num foguete Só me iludiu, me enganou, estourou meu cartão Bem que me avisava que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desamada Que foi embora e deixou o pulo dentro da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desamada Que foi embora e deixou o pulo dentro da casa Isso é do Muster Cláudio, menino Putaria Isso é do Muster Cláudio Alô, papai, essa é pra você, meu rei Oh, meu pai Escute agora a minha música Porque eu agora Eu vou te convidar Não se assuste não Porque você é a pessoa Da minha vida Que trabalhou pra me criar Oh, meu filho Eu agradeço por ser parceiro Nas suas músicas Que me fez adivinar Por isso eu canto Um garoto do meio da roça Que trabalhou junto comigo E quem fez uma proposta Eu te prometo, pai E você sempre esse cara Trabalhou junto contigo Puxando o cabo da enxada Porque comigo Não existe cara feia Só existe sentimento O dia que eu saí de casa O dia que eu saí de casa Eu te prometo, pai Eu te prometo, pai Eu te prometo, pai Isso é tudo, pai Isso é tudo, pai Não existe cara feia